A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viu Poupa! Viu Poupa! Que a fiesta morreu na coma! Viu Poupa! Pois quer, pá! O povo também quer Ferrari, pá! O povo também quer Mouser, Autos e Dentles e Lamborghini, pá! Então são só os jogadores da Bola a ter, pá! O povo também quer um 900LK200 na Mercedes, pá! O povo também quer um BMW3, pá! Que os tops escreve-se em PEL, pá! E que a manete das mudanças em Marfil, pá! O povo também quer um BMW8 com motor B9, pá! Gasta 35L, pá! Cheio, mas dá vontade de 170 na autostrada, pá! O povo também trabalha, pá! Viu Poupa! Viu Poupa! Viu Poupa! Que a fiesta vai cobrar da nova! Viu Poupa! Viu Poupa! Viu Poupa! Que a fiesta vai cobrar da nova! Viu Poupa! Viu Poupa! Viu Poupa! Viu Poupa! E os recordados, pá, e os pescadores, pá E os subsídios, pá, e os ordenados, pá E as dígitas, e os crentes, mal parados, pá E as dígitas, e os crentes, mal parados, pá E os vencedores, pá, e os commentos daquela exhora Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu quero que eu não 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 vou lá